Música Bom dia pessoal, dicas de pesca começando Vou dar uma dica para vocês, para vocês fazerem um peso Para arremesso, tipo uma isca Então você vai fazer um pezinho para arremesso Como é que você vai fazer? Você tem dois tipos de jeito que você pode fazer Aqui eu tenho, não sei se você já conhece o jig head Esse anzol com cabeça de chumbada Que geralmente acontece de você prender ou enroscar Ou até mesmo você compra um baratinho demais Você pode aproveitar ele O que você faz? Você pega e corta o anzol Que nem tem esse aqui, ele simplesmente enroscou Já estava usado, quebrou Aí eu venho aqui com o alicate Pego aqui, eu corto a parte excedente Para mim ele já me serve, está vendo? Ponho aqui, eu uso para fazer arremesso Aí tem várias medidas Tem mais leve, mais pesado Ou então você pode fazer o seu próprio Que nem eu que vou fazer agora Para poder visualizar melhor, quando você quiser arremessar Um arame, esse aqui eu já fiz uma curvatura Que eu estava começando Duas miçangas Você pode pegar essas chumbadas De oliva, de pesos diferentes E tal Eu vou usar essa aqui E Linha, aquelas de crochê Eu já cortei aqui no tamanho que eu quero Eu vou explicar como é que faz para cortar Então eu já vou explicar aqui Da linha Você pode pegar aqui o tamanho Dobrar na metade do tamanho que você quer Aqui assim, desse tamanho aqui E pega com a tesoura E corta Aí vai ficar do tamanho que você quer Aí quando você for Quando eu for finalizar lá Eu vou mostrar Vai dobrar e vai ficar mais ou menos esse tamanho Tá? E aí vai cortando Vai medindo uma por uma e vai cortando Tá? Então vamos começar logo Vai pegar aqui Eu já fiz como eu já falei Já fiz a volta Vai colocar uma miçanga dentro Tá? Coloca uma miçanga Vai rodar bem aqui assim Coloca A sua oliva Do peso que você preferir Tá? Aí você pega Mais uma miçanga Ok? Coloca aqui Para finalizar Aí com alicate Tô retortando Aqui Vai ajustando Aqui assim Tá? Esse rabicózinho aqui que eu tô fazendo É pra colocar É pra colocar O enfeitezinho Pra poder ter visualização Pronto Vai ficar assim Tá? Vou fazer o que? Eu vou pegar esse pedaço aqui E vou cortar Que tá em excesso Cortadinho Vou dar uma acertadinha nele aqui Maravilhoso Uma apertadinha aqui Tá bom? Vai ficar assim Agora eu vou pegar aqueles bagunhos Eu cortei aqui Deixa eu ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tá ótimo Vou pegar eles aqui Todos Na mesma ponta Assim eu vou unir Todas as pontas Assim Pra poder Tá? Unidos Certo? Vou dar uma voltinha Neles aqui Assim Pra eles ficarem Bem fininhos Pra poder passar ali Se não tem que passar De um em um Eu não quero Vamos ver Pronto Depois de tudo passado Tá vendo aqui Já estão todos colocados Eu vou dar uma Amarradinha Aqui Tá? Aí eu posso usar o barbante mesmo Posso usar nylon E aqui não tem muita frescura não Você dá o nó que você quiser Tá? Eu vou dar o nó de pesca Que eu acho que vai ficar muito bom Ajusto Ajusto Puxo Pronto Tá feito Aqui não sai mais Aí como sobrou essa parte Posso até deixar se eu quiser Não vai dar problema nenhum Aí assim Pra não ficar assim Se você não quiser Tá? Vai ficar feio Tal O que você faz? Você pega Mede um tamanho legal Que você queira Tá muito grande Né? Tá muito chamativo Pega aqui assim Vou cortar um pouco E deixa no tamanho certinho Todos iguais Pronto Aí Parece até um spinnerzinho Mas não é Já tiver esse aqui Aqui ó Vou cortar esse aqui também Pronto Parece até um spinner Mas não é Aí fica pra você fazer aí Arremessos Treinar arremessos Tanto com carretilha Como molinete Né? Pra você ter uma noção aí De arremesso De com iscas leve Né? E tal Pra fazer a regulagem da carretilha Fica ótimo Então aí você pode usar Por exemplo Você tá na sua hora de almoço Pô O máximo que você pode Ficar treinando todo dia aí Que fica bom É você treinar De 15 a 20 minutos Do seu horário de almoço Pô Pegar ali uma vaga Deixar uma vaga separada Pra você ficar treinando Pra chegar no dia que você for Pescar Você tá bem treinado Entendeu? Fazer vários tipos de arremessos Vários É Tentativas de acertar Num local Pra você ter sempre Aquela noção de acerto Né? Pra não ficar É Chegar no lugar Não conseguir arremessar Naquele lugar Que você tá querendo arremessar Né? Com aquela precisão Então Isso aqui é ótimo Você vai treinando Vai treinando em casa Não estraga a isca Né? É coisa que você pode usar direto E é isso aí Tá? Eu vou botar depois no vídeo Que eu vou Fazer umas noções de arremessos Aí eu vou colocar Eu usando isso aqui Ok? Então fica aí meu abraço Pedi pra vocês compartilharem Se inscreverem no canal Quem não é inscrito Receba direto Diretamente no seu e-mail aí É Todas as nossas informações Dicas Pescarias Tá? Compartilhe na sua rede social E é isso aí Um abraço gente Valeu Tchau